Com mais de 103 metros de comprimento e 15 de largura, foi batizada a nova embarcação que ampliará o transporte hidroviário no estado. O navio granelheiro Juan Ramuz fará o transporte de cargas de madeira e celulose entre o lago Guaíba e a Lagoa dos Patos. A cerimônia de batismo que aconteceu no município de Triunfo teve o tradicional estouro de champanhe no casco. O governador José Ivo Sartori participou do evento e destacou os esforços do governo na busca de incentivos para o setor. Banrisul, BRDE, especialmente no caso desta embarcação, bem como os outros incentivos que são feitos na atração de investimentos. Isso nos possibilita dizer que esse caminho é bom, ele é positivo e vai alcançar, evidentemente, um desenvolvimento econômico. Se nós queremos enfrentar desafios, eles têm que ser enfrentados com muita criatividade, com muita disposição, com coragem, com determinação, fazendo as mudanças que são necessárias. O navio foi construído através de uma parceria entre a Intecinal SA, a Navegação Aliança da Trevisa e a CMPC Celulose Rio Grandense. Foram investidos R$ 25 milhões com recursos financiados pelo BRDE e BNDES. Foram investidos R$ 25 milhões 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 O que é isso?